Boa noite, alargador de orifícios. Alargo mesmo. Qual o melhor pré-treino que você já tomou? Rapaz, essa barba tá bagunçada pra caralho aí. Tem que ter o pente. Meu pente sumiu, caralho. Rapaz, pré-treino. Eu já tomei de tudo, cara, mas, assim, efeito igual a trembolona com hemogenia, eu nunca vi igual. Nunca vi igual. Trembolona com hemogenia. E tem também o potenai. Loucura. A galera tá em relatos de pessoas que ficaram viciadas e o caralho. Eu nunca tive problema com potenai. Tomei com força e parei, e de boa. Agora tem gente que tem problema, né, porque tem uma substância chamada minfetermina. Nunca senti nada.